O que você vê na imagem 54? Na imagem 54, eu estou vendo pescador? Você fala assim? Um pescador. Qual outra coisa seria? Um pescador, sim. Como você diz? Pescador. Pesceiro. Pesceiro. Tem peixeiro também, mas pescador pode ser um pescador. Um peixeiro é quem está na loja e vende. Que está atrás do balcão. Então ele é o que vai e pega o peixe. Pescador. Onde o pescador trabalha? Ele trabalha em Floripa, ao lado da casa de Daniel. Ah, minha casa está feita pelo peixe, não gosto. Mas o pior é que lugar que acumula peixe, essas coisas ficam com cheiro ruim mesmo. Também não gosto. Ele gosta do emprego dele, Sádia? Sim, ele gosta muito porque ganha bem a vida para comprar presentes para a mulher dele. Qual é o nome da namorada dele? A mulher dele se chama Victoria. Entendi. Que bom que ele ganha bem. Se ele é meu namorado, que bom que ele ganha bem. E me dá presentes. Que bom que ele me dá presentes. Qual é o período de trabalho dele no turno? Ele tem que acordar bem cedo, ele deve acordar às quatro para ir no mar, buscar peixes e ele chega em casa cerca de nove. cerca de nove horas da noite a nove horas da manhã. Ele sai quatro horas da manhã de casa e chega a nove horas da noite. Não, ele chega nove da manhã, nove AM, para vender as peixes e Daniel vai comer a peixe para almoçar. Tchau. 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 Tchau.